Boa tarde a todos. Primeiramente, queria, através do presidente da comissão aqui, queria homenagear todos os parlamentares presentes, autoridades. Queria aproveitar também a oportunidade para agradecer o Danilo Forte por ter pautado essa audiência pública que foi fundamental para discutir a Caju Cultura, lembrando que a última audiência que aconteceu aqui nessa casa, na Câmara dos Deputados, foi em 2017. Então, já faz um longo tempo e acho que é uma grande oportunidade para a gente voltar a dialogar sobre o tema. Queria também agradecer essa casa, porque a gente, através de ofícios, diálogos e conversas com muitos de vocês parlamentares, a gente teve a oportunidade de conseguir colocar a castanha de caju, o caju fruta e o caju polpa na cesta básica nacional, que para a gente é extremamente importante. E até o próprio relator também do projeto de lei no Senado, ele se colocou à disposição também para ouvir a gente e manter fortalecendo a caju cultura no projeto e não ter retrocesso, que para a gente é extremamente importante, até para não gerar custos para esse produtor que já está sofrendo sérios problemas relacionados com toda a questão de insumos, enfim, tudo que envolve a cadeia como um todo. Para quem não conhece, o Instituto Caju Brasil é um instituto que trabalha desde 2018, fomentando e desenvolvendo a caju cultura sustentável do Brasil como um todo. E a gente tem base hoje no Ceará e atua no Brasil inteiro. Mas, principalmente no pós-pandemia, a gente começou a fazer um trabalho muito forte, principalmente no setor da gastronomia, nutrição, até áreas de desenvolvimento e tecnologia, mais para frente eu vou explicar qual é o contexto, porque a gente pensa da seguinte maneira, a gente precisa gerar oportunidades para esses produtores. Então, por exemplo, a gente está falando hoje no Brasil de mais de um milhão de bares. Então é preciso que a gente paute chefes de cozinha, bartenders, baristas, profissionais do setor, para que eles possam estar estimulando. A gente tem mais de 200 mil nutricionistas, temos escolas, por exemplo, que poderia fazer a inserção da caju cultura dentro da merida escolar. Já tivemos até a oportunidade de fazer um diálogo com o Camilo Santana, através de ofício no Ministério da Educação. Lembrando que o nosso estado, o Ceará, em 2001, tem um projeto de lei de 2001 do ex-governador Tasso Gereissati, onde ele colocou o suco de caju na merenda escolar. Infelizmente, até hoje não entrou com vigor em todos os municípios, porém, existem alguns municípios que colocam derivados, e há uma forma também que seria extremamente interessante até para poder chegar nesse pequeno produtor. Partindo do princípio, que hoje a caju cultura, como um todo, na verdade, ela chega aí, principalmente nos estados do Nordeste, que são muito ali, a caju cultura é extremamente adaptativa à questão do semiárido, ela consegue produzir no período de entre safra e de outras culturas, gerando renda e oportunidades. Se você pegar, por exemplo, o Ceará, nos 184 municípios, 153 municípios cearenses produzem o caju. Então, assim, numa merenda escolar ou numa compra governamental, é uma forma de você estar gerando ali possibilidades. Até recentemente, houve uma audiência pública no Rio Grande do Norte, e um deputado estadual lá do Estado, ele pautou um projeto de lei para colocar na merenda escolar, nas compras hospitalares e de presídio, derivados da caju cultura. Então, é importante a gente poder ter esses diálogos. Uma outra coisa também extremamente importante, quando você tem a questão da tecnologia, é que hoje, principalmente nesse período pós-guerra, Ucrânia e Rússia, a Europa estão buscando muito alternativas para produtos, na verdade, de energia. E nós, como instituto, já recebemos muitas demandas, por exemplo, de procura da China, do Japão, da Polônia, da Hungria, de vários países, atrás da utilização, por exemplo, do LCC, que é o líquido da castanha de caju. Então, empresas petrolíferas vieram atrás, buscando. Você também tem, por exemplo, hoje, na Universidade Federal do Ceará, uma pesquisa, vou até falar aqui para não ter erro, a professora Valdeires Rocha, que é pesquisadora do Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento de Processos Biotecnológicos da UFC, que ela descobriu no pendúculo, ou seja, depois que você espremeu, liberou o suco, a cajuína, e tem literalmente aquela biomassa ali, quase sem uso, ela pode ser utilizada para a produção do hidrogênio verde. Quando a gente fala de energia renovável, olha as possibilidades. E lembrando que, hoje, no Brasil, a gente tem mais de 1,5 milhão de toneladas de pendúculo de caju sendo desperdiçado. Só no Ceará, por exemplo, desperdiça quase 700 mil toneladas. Então, ou seja, de todo o pendúculo, se aproveita 10%, 15%. É muito pouco. A gente tem que, enfim, se manifestar e tentar desenvolver, até para poder gerar renda para esses produtores de modo geral. Você também tem pesquisas, por exemplo, da própria Universidade Federal do Pernambuco, na utilização da resina do cajueiro, do ponto de vista farmacológico e cosmético. Então, assim, você tem a castanha, tem o pendúculo, tem a própria madeira, você tem as folhas também, que tem pesquisas sendo desenvolvidas para a utilização dele em processos inflamatórios, por exemplo, de pomadas e produtos. E, é claro, quem for de Fortaleza ou estiver por lá e tiver a oportunidade, por exemplo, de conhecer a Embrapa, acho que é fundamental. O Gustavo está online e vai poder falar melhor do que eu, de todas as pesquisas que a Embrapa desenvolve voltaram para a Cajucultura. Mas tem diversos centros de pesquisa, não só universidades federais, tanto no Nordeste como fora do Nordeste, mas também institutos, universidades estaduais, fazendo um grande volume de pesquisas, de desenvolvimento para o setor da Cajucultura. Então, acho que é importante a gente fortalecer e lembrar sempre desses pesquisadores, através de apoio, suporte, enfim, que eu acho que é fundamental até para continuar, para que eles possam continuar fazendo o trabalho que eles já fazem e desenvolvendo cada vez mais a Cajucultura, do ponto de vista tecnológico. Até porque, muitas vezes, a gente fala dessa questão da cultura agrícola, ela é muito vista como uma coisa menor ou, digamos, reacionária. Eu acho que é importante a gente entender que, hoje, o setor agrícola pode ser tão de ponto quanto qualquer setor tecnológico. A gente só precisa fazer essa collab e essa união de ambas as partes. Acho que é fundamental que a gente faça isso. E aí, até queria aproveitar aqui também a oportunidade e pautar que é um projeto que o Instituto Cajuc Brasil vem desenvolvendo e o ano que vem ampliar ele. A gente vai ter um fórum nacional em Fortaleza, onde a gente vai estar trazendo vários especialistas em áreas acadêmicas, nutricionistas, profissionais de pesquisa, enfim. E a gente quer realizar um evento também voltado para o setor de AIB, juntando aí bartender, chefe de cozinha, profissionais de modo geral, para que eles possam estar fazendo aí receitas com derivados da Cajucultura e capacitação. Essa capacitação vai chegar não só no setor de AIB, para mostrar também para os profissionais como utilizar os produtos e derivados da Cajucultura, mas também a gente vai estar fazendo um trabalho junto aos produtores rurais, até para eles entenderem a importância de vários aspectos, como, por exemplo, o design, entender um pouco mais de tecnologia para ver como é que ele pode fortalecer a venda dos produtos dele lá no campo. Enfim, trazer todo um aparato ali de estrutura e conhecimento técnico para agregar e valorizar. E aí, dentro de tudo isso, eu queria fazer para vocês que estão aqui, quem está me assistindo, fazer quase que uma venda aqui de um grande negócio. Eu quero que vocês entendam que hoje a Cajucultura no mundo movimenta 50 bilhões de reais. E hoje o Brasil, na verdade, tem 1% desse mercado. O que, na verdade, é... Eu não vou nem usar o adjetivo correto, mas... Enfim, na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente não pode deixar isso acontecer, o Cajucultura é nosso. A gente tem a preferência desse produto, a gente tem tecnologia, a gente tem todo um aparato de estrutura que é inviável. Você pega, por exemplo, e aí não é desmerecendo, a questão não é essa. A questão é o ponto de vista de comparativo. Você pega um país como a Guiné-Bissau, que é um pouco maior que o estado de Alagoas, por exemplo, e ela produz duas vezes a produção do estado, a produção do Brasil. Você pega, por exemplo, a Costa do Marfim, um país também pequeno, que tem uma produção de... Hoje, antes de terminar o ano, a gente já está falando de 1 milhão e 300 mil toneladas de castanha. É muita coisa. É 10 vezes mais a produção. E a gente não pode, porque ano a ano, essa produção, essa commodity só aumenta. 5, 6, 10, ou seja, só aumenta. Se eles começarem a fazer o processamento do pendúnculo, aí sim a gente vai começar, literalmente, a perder mercado e ser massacrado. Porque eles só vão ganhar no castanha e vão ganhar nesse processamento. Cajuína, vinho de caju, suco de caju e derivados. E não é a concorrência. Eu acho que a gente pode unir forças. Até o Brasil, industriais brasileiros também podem estar presentes na África, fazendo esse intercâmbio e cada vez mais fortalecendo. E a gente está, tanto de um lado quanto do outro, desenvolvendo esse trabalho. E aí eu queria, para finalizar aqui, não tomando mais tempo, eu queria aproveitar, a gente teve a oportunidade de participar de uma audiência pública no Senado Federal também, da Caju Cultura, e na oportunidade a gente chegou a falar com o deputado federal, Evair de Melo. E lá a gente levantou uma pauta de algumas audiências públicas que aconteceram no Piauí, no Rio Grande do Norte, reuniões que a gente teve, por exemplo, na PEC Nordeste, lá em Fortaleza e com outros membros, e a gente fez um aparato, digamos, de várias temáticas e questões. E aí eu até vou repassar para o deputado federal Danilo Forte, deixar aqui com ele, que esse é um projeto de lei que ele já até colocou aqui na casa, que seria extremamente interessante que vocês pudessem dar uma olhada, se quiserem agregar, eu acho que é importante, até falando talvez com as bases, enfim, se tiver alguma coisa para agregar, mas é um projeto bem completo, que agrega muito do que a gente discutiu relacionado com essas comissões, enfim, e audiências como um todo. E, para finalizar, queria agradecer novamente o deputado Danilo Forte, que ouviu a Caju Cultura, se colocou à disposição para que a gente pudesse pautar. Quero agradecer também a presença de todos os profissionais que estão, o Gustavo, da Embrapa, todo mundo, o pessoal do Senar, todo mundo que está no online e também aqui no físico. Mais uma vez, muito obrigado por todo o apoio. Muito bem, obrigado, Maurício de Souza. O projeto que ele fala é o projeto de lei 3484 de 2024, de autoria do deputado Evair Viradimelo, do Espírito Santo. Com certeza, é... Com certeza, é...